A inveja, a inveja é uma desgraça mesmo, porque o invejoso ele nunca fala qualidade, só fala defeito, só procura defeito, entendeu? Você pode ter dez qualidades e uma defeito, ele vai falar só num defeito seu, sempre, nunca vai falar suas qualidades. Então, você tem que se afastar dessas pessoas, não ligar pro que elas dizem, porque o invejoso é desse jeito. Ele jamais vai falar suas qualidades, vai te defamar, vai falar isso, vai falar aquilo, porque a inveja é uma desgraça. É uma desgraça, então se você é um artista regional da tua cidade, vai aparecer tanto invejoso, só tentando te derrubar, te defamar, mas não liga não, cara, foi opinião de ninguém não. Mete em frente, se você só se ligasse, se aquela opinião daquela pessoa pagasse pras contas, mas não pague, então, vai pra puta que pariu, meu irmão. Vai se fuder, nunca tente ser ninguém não, copiar ninguém não, seja você mesmo e pronto, e o resto que se dane, entendeu? Acredita em você, primeiramente. Acredita em você, meu tio cara. Ah, tu fez uma coisa ruim, mas tu fez derrubar, então pronto, então foda-se, foda-se, é desse jeito mesmo. Manda pra Baixa da Égua, entendeu? E principalmente a sua cidade, a cidade, o pessoal nunca vai acreditar em você não. A maioria ali só quer ver você na meta, só quer te derrubar, quer te derrubar, então, guarda pra puta que pariu. Ganhe lá a tua conquista, depois tu vai ver como é que vai ser. Aí vão te adular, vão dizer que é isso, sempre acreditou em tu, mas... Sabe separar as pessoas nessa hora. E meta a cara, meu filho, não desista não, meta a cara. Se levar uma mão de gata por cima dos olhos limpos aqui, entra de novo, que uma hora dá certo. Valeu aí. Com a mão de gata.